Bem pessoal aqui vai passar um cano de água nesse cantinho aqui, então fiz essa casinha aqui, porque aqui ao lado vai ter que fazer um reforço nesse pilar, então vai ter que colocar um pilar aqui ó, pilar de ferro, então tinha que fazer uma casinha para ele bem resistente, veja, aí o cano vai passar aqui por baixo, serviço de solda pronto, veja, serviço de solda executado com sucesso, veja, bem pessoal, veja como é que ficou, nós estamos soldando esse pilar, é um reforço, veja, reforço não, é só uma continuação da, agora já vou soldar, e aí pessoal, esse aqui é o serviço de solda do pilar, agora, esse aqui é o pilar que vai, erra. E aí Tchau.